Queridos, veio pra ouvir a voz do Senhor? Veio pra receber de Deus nesta hora? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar contigo nesta hora, é o Senhor quem vai falar ao teu coração. Vai tomando posse aí desta palavra, porque é pra você, Deus te visita, viu? Olha o que diz a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 13. Mateus 2, 13, assim diz a palavra de Deus. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, Levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, Até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Eu quero que você perceba uma coisa, aqui a palavra do Senhor está nos falando A respeito do dia em que o Senhor envia o seu anjo até José, e em sonhos, olha aqui, Ele lhe entregará uma mensagem, e lhe dirá que ele vá para a terra do Egito e permaneça lá, Pois o menino estava ameaçado de morte por Herodes. Agora eu quero que você perceba uma coisa, aqui o Senhor estava falando com José. Aqui o Senhor estava se revelando a José. E nós vamos entender que desde o princípio deste grande projeto, que era projeto de salvação, Onde Maria concebeu pela virtude do Espírito de Deus. Nós vamos entender que a profecia estava se cumprindo, a virgem que daria a luz. Você está entendendo? Desde o princípio nós vamos entender que os direcionamentos e as coordenadas, Deus vai se revelar a José. Deus vai falar com José. O Senhor vai direcionar a José. Vai para o Egito. Sai desse lugar. Vai para onde eu estou te mandando. Quando José tentou deixar a Maria, por ainda não compreender o plano de Deus, Sabendo que ela estava grávida, sendo que ele era noivo dela, nunca havia tocado nela, como homem e mulher. E é quando ela parece grávida. Ele tenta deixar a Maria, porém, em sigilo, para que também não viesse causar grandes problemas até mesmo para ela. Porém, Deus se manifesta para ele. Deus visita a ele e diz, não deixe Maria. Porque ela está concebendo pela virtude do Espírito de Deus. Ela está com o Cristo Messias. Sendo gerado no seu ventre. Ou seja, o Senhor visita José. Havia uma promessa sendo gerada em Maria? Havia uma promessa nos braços de Maria? Sim, esta promessa era o Cristo, o Salvador, o Redentor. Aquele que viria, olha aqui, para a remissão dos pecados de todo aquele que nele crê. Você está entendendo? Mas o interessante é que, para que este projeto viesse a acontecer com excelência. Para que isso viesse a se concretizar com riqueza de detalhes. O Senhor se manifesta a José também. O Senhor fala com José, direciona José, revela o seu plano para José. Para que o projeto que está acontecendo na história de Maria possa se concretizar com sucesso. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está carregando promessas. Talvez você está carregando, olha aí, projetos de Deus tremendos. Mas sozinho você não vai conseguir. Sozinha você não vai conseguir. Te prepara. Deus vai começar a se manifestar a quem está ao teu redor. Deus vai começar a falar com quem está caminhando do teu lado. Sabe por quê? Porque sozinho você não pode. Sozinha você não consegue. Mas Deus vai começar a manifestar o seu plano, o seu projeto para quem te cerca. E sabe o que é que vai acontecer? Essa visita de Deus vai mudar muita coisa. Talvez você estava até dizendo, eu tenho promessas tremendas. Eu tenho projetos lindos da parte do Senhor, mas eu não consigo sozinha. Eu não consigo sozinha. Não dá. E o Senhor está dizendo, você não vai caminhar sozinho, você não vai caminhar sozinha. Vai ter gente ao teu redor recebendo visita de Deus. Toma posse dessa promessa. Toma posse dessa palavra profética. É para você. Se é para você, declara. É para mim esta palavra. É para mim esta palavra. Vai ter gente, olha aqui, tendo sonhos em relação à tua promessa. Aquilo que está sendo gerado na tua vida. Vai ter gente recebendo direcionamento. É. Olha aqui. Para que este projeto que está na tua história, da parte de Deus, se concretize com riqueza de detalhes. Vai, olha, Deus, olha aqui. Deus cuida de tudo que está ao teu redor para que essa promessa chegue, para que esse projeto aconteça. Você está entendendo? Deus cuida de tudo que está ao teu redor. Te prepara. Vai ter visitação de Deus na vida dos teus. Vai ter visitação de Deus na tua família. Vai ter visitação de Deus naqueles que estão ao teu redor. Sabe por quê? Porque Deus cuida de tudo ao teu redor para que a promessa se cumpra com riquezas de detalhes. Talvez você estava aí perguntando. Como que eu vou viver essa grande promessa se quem está do meu lado não colabora? Como que eu vou viver este milagre se quem caminha comigo não ajuda? Como que eu vou viver isso que Deus está me falando? Se quem está lado a lado atrapalha. Deus está dizendo para você. Vai ter visita dele aí por estes dias. Vai ter visita dele aí na tua casa. Vai ter visita dele aí. E olha, na vida de quem está do teu lado. Sabe para quê? Para que tudo aquilo que Deus reservou para a tua vida aconteça. E aconteça de uma maneira excelente. Então não te preocupa não. A promessa é do Senhor. O projeto é do Senhor. Foi Ele quem te prometeu. E é Ele quem vai fazer na tua história. Vai fazer na tua vida. Vai fazer na tua casa. E vai ser coisa linda. Para a glória do nome do nosso Deus. A Bíblia vai nos falar que o Senhor fala com José. Se manifesta, José. Você vai ver que o Senhor direciona José. A promessa estava no ventre de Maria. Depois estava nos braços de Maria. A promessa estava sobre Maria. É. Mas olha aqui. Ela estava gerando. Gerando o Cristo. Mas ela estava gerando. Aquele que viria para remir a humanidade. Ela estava gerando. Mas olha aqui. Deus trabalhou em tudo ao redor dela. Porque o projeto era do Senhor. A promessa era do Senhor. Deus está dizendo assim. Vai ser na tua vida também. Estou trabalhando ao teu redor. Vou visitar pessoas. Vou visitar casas. Vou visitar lares. Vou visitar corações. Vou visitar mentes. Papai está falando para você. Aqueta o teu coração. Porque o Deus que te deu a promessa. É o mesmo que cuida de tudo. Para que ela se concretize na tua história. Se você crê. Toma posse. Recebe. E entende que é para você. Que Deus fala contigo. Já confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém.